Caramba, o que que é isso? Onde é que eu tô? Ai meu Deus, meu navio, cadê meu navio? Ai, ferrou tudo. Meu pai amado, deixa eu sair da água aqui que... Eu tô todo molhado, cara. Meu Deus, meu navio, não. Agora o que que eu vou fazer? É um grande, é um grande mistério, né? Um grande mistério, olha o que que é isso aqui. Ai caramba, eu tenho fome, eu tenho vida e eu tenho sede. Ah, caramba, até parece que é um jogo de sobrevivência, não é? Ai, minha vida parece realmente uma piada, olha só. Como é que eu faço pra pegar isso? Venha, 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 venha. Ah, eu peguei mesmo. Eu consigo pegar esse? Eu quero pegar aquele ali também, eu posso guardar isso? Eu consigo, é, deixa eu ver uma coisa aqui, vai. Eu consigo pegar esse daqui também e aí se eu juntar os dois assim, o que que eu faço? Gente, o que que eu faço? Com licença, que eu acho que eu vi o meu... Aqui, é o meu tesouro. Meu tesouro veio junto. Não me olha com essa cara. Tu não me olha com essa cara. Tu tá achando que tu é quem, brother? Vem cá. Vem cá, tá achando que... Ai, eu tô apanhando pra ele. Ai, ele tá me batendo. Para, seu nojento. Me diz que tá sem o cadeado. Não, tem o cadeado. Como é que eu vou tirar isso daqui? Alguém abre meu baú. Eu não vou conseguir abrir. Ai, eu vou... Ih, eu não vou conseguir abrir isso daqui dessa forma. Ai, gente, eu tô morrendo de sede. Deixa eu fazer alguma coisa. Tô vendo que tem coco aqui, ó. Eu vou pegar um desses coco aqui e eu vou comer. Olha, eu tô começando a aprender como é que faz o negócio. Vem comigo. Ó, 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 ó. Ah, eles são muito bons no que eu faço. É, gente, eu precisava muito abrir esse coco aqui pra eu poder comer. Como é que eu faço isso? Será que se eu bater com ele na pedra assim, ó, igual... Ah, talvez assim eu consiga, brother. Olha só, vem comigo. A gente... Ah, arranca. Isso aqui não vai precisar. Nem isso daqui também. Pode jogar tudo isso daqui fora, velho. Tô tranquilo aqui, ó. Isso. Sai daqui o casca. Isso. Ai, um coquinho. Agora sim eu sou um homem feliz. Eu tenho um coco, eu vou poder matar minha sede. Vem cá, a gente abaixa aqui um pouquinho assim, ó, e bláu. Pronto. Não, minha água. Ai, meu pai, a minha água quase que foi toda embora, meu pai amado. Bebe. Ai, que delícia. Olha só. Agora eu tenho uma cumbuca. Ai, o almoço foi tomado. Pronto, assim, agora eu tenho dois coquinhos. Eu posso usar eles como cumbuca? Eu posso fazer sonzinho de... De cavalo correndo, batendo com eles na mesa. Vocês já viram? Você quer a cumbuca pra você? Toma aqui, ó. Você pode usar de chapéu, pô. Você não tá vendo o lado bom, tá ligado? Olha aqui, ó. Bota assim de chapéu. Tá, tipo assim, ó. Antes que comece a anoitecer, eu queria arrumar um jeito de eu pegar o meu tesouro e sair dessa ilha. É possível? Vamos seguir em frente. Esse lugar aqui tá parecendo meio perigoso, eu tô um pouco com medo. Oi, pessoal. Tem alguém aí? Eu espero que não. Meu navio meio que naufragou. Rapaz, eu tô no Havaí. Se eu seguir o caminho aqui pra frente, talvez eu chegue em alguma coisa, né? Eu acho que sim. Ai, eu tenho que tomar cuidado. Porque quando pesa demais, às vezes o meu PC frita e desliga sozinho. Ai, do que que eu tô falando? Eu tô perdido numa ilha. Calma, é só eu seguir aqui, ó. É só eu seguir os escombros aqui do navio, que eu não sei como que vieram parar pra cá, tá ligado? Ai, vamos embora. Achar algum lugar, alguma coisa pra eu poder me abrigar. Daqui a pouco vai ficar de noite e eu não tenho o que fazer aqui. E se aparecer algum monstro? Ai, mas não existe monstro, né? Isso é só fantasia. Vocês estão escutando isso? Ai, eu tô escutando o bicho. Ai, meu Deus, tem morcego. Olha o tamanho desses morcegos. Acha abrigo, acha abrigo, que eu não tô enxergando nada. Ai, eu estou vendo, eu tô sentindo. Ai, eles estão atacando. Ai, ai, ai. Nossa, cadê? O que aconteceu? Cadê meu navio? Ai, tá lá meu navio. Quebrou-se tudo, meu pai amado. Eu vim parar numa ilha. O que que é isso? Que lugar é esse? Ai, tô sentindo até um certo tipo de déjà vu. Caramba, o que que é isso daqui? É uma concha bem grande. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Deixa eu bater ela contra o meu tesouro aqui, pra ver se eu consigo abrir. Eu acho que eu não vou conseguir abrir. Eu vou precisar de uma... Será que eu consigo abrir isso daqui com as minhas mãos, assim? A minha força? Eu acho que... Tá quase, mas não vai. Precisa de mais força. Ah, não vai abrir. Vai. Vai abrir agora. Eu tô quase desistindo dessa coxa. Não quero mais, eu não quero mais. Eu desisto muito. Ó, o negócio tá maluco, tá movendo sozinho. Tá achando que eu sou poucas coisas? Agora é, eu sei exatamente o que que eu tô fazendo. Tudo que eu vou precisar aqui vai ser algumas madeiras. Vem comigo. Eu vou construir uma fogueira. Ó, botou aqui. Ih, já temos aqui alguns galhos. Acho que isso aqui já vai servir pra caramba. Pegou a pedra. Eu espero que isso funcione. Foi assim que eu aprendi nos canais de sobrevivência na TV, né? Agora eu só tenho que vir aqui assim, bonitinho. Calma, com bastante cuidado a gente... Ó, ó. Vai, vai, vai batendo assim. Aí vai fazendo. É, é, é. Tipo assim, eu acho que é isso. Só que tá faltando uma coisa muito vital aqui, que eu acho que é um problema. Eu preciso de alguma coisa seca pra poder fazer o fogo pegar, tá ligado? Senão eu não sei se vai pegar o fogo. Eu não sei se eu consigo quebrar esse negócio aqui, batendo com madeira nele aqui assim. Bate com força. Pra tentar quebrar o negócio ao máximo, eu não consigo. Pra ver se eu for assim com a pedra, ó. Eu consiga alguma coisa de bater nele com força. Aí, ó. É desse jeito que a gente vai. Cadê aqui? Abre. Eu quero abrir. Abre o negócio. Isso. Ai, o que que eu tenho aqui dentro? Meu Deus, eu achei uma tocha. Isso é maravilhoso. Isso é uma tocha, né? Me diz que isso é uma tocha. Eu acho que é uma tocha. Bom, tecnicamente agora, então, eu já tenho tudo que eu preciso, né? Pelo menos eu não vou ficar no escuro. Vem comigo. Ó, soltou a minha tocha aqui, brother. A gente vai fazer assim, ó. Vamos acender a minha tocha. Isso. Tá quase. Vamos botar mais fogo. Tá pouco ali, eu acho. Bota mais fogo aí, ó. Aê, consegui. Acendeu. Acendeu a minha tocha. Tô me sentindo agora o rei da sobrevivência. Vem comigo. Vamos lá. Vamos abrir isso daqui. Eu já sei que aqui vai ter alguma coisa boa pra eu me proteger, provavelmente. Vai. Debra isso aqui. Vai. Ia. Ia. Ah. Tá aberto. Só puxar aqui, ó. E levanta. Eu consegui uma pistola. Se liga, brother. Tá, isso aqui eu uso pra quê? O que é isso? Tá, eu tô tendo um problema que eu tô ouvindo bicho. E eu ainda não consegui. Eu preciso botar uma munição aqui. Vai. Bota a munição, meu querido. Bota isso. Pronto. Coloca a munição. A gente puxa aqui desse jeitinho. Olha que coisa linda. Agora, isso daqui eu acho que eu tenho que botar aqui assim, né? Tipo, olha. Isso. Dessa forma. Vai enchendo aqui assim, ó. Aê, ó. Maravilhoso. Enchi bastante. Agora eu tenho uma munição. Não tem inventário nesse jogo, brother. Eu não posso guardar a arma. Mas eu posso? Ó, ó, ó. Ah, eu não consigo fazer os truques. Pera aí. Meu Deus, começou o ataque. Começou o ataque dos bichos. Olha isso. Meu pai amado. Eu vou morrer. Agora ferrou legal. Eu tô vendo os bichos vindo. Ó, os bichos vindo. Sai fora, doidão. Ai. Ai, não funcionou. Se eu passar fogo, será que... Plá. Meu, isso aqui não tá funcionando, brother. Isso aqui não tá funcionando. Eu vou usar só o fogo, hein. Eu vou usar o fogo enquanto tu chegar perto de mim. Ó. Ai. Ele vai me atacar. Ai. Eu preciso ficar no fogo, brother. Eu preciso não ser atacado, tá ligado? E eu tô com sede. Eu não me preparei. Eu não comi nada. Calma. A gente pode conversar, brother. Ó, ó, que eu vou te tacar fogo. Eu vou te tacar... Ó, ó, ó. Eu vou te tacar fogo. Sai correndo. Sai correndo. É só esperar passar a noite, né. Se eu ficar correndo de um lado pro outro, passando fome. Talvez uma hora eu consiga alguma coisa. Eu vou pegar uma pedra, que se os bichos virem, eu dou ele com a pedra. Cês não tão ligado com quem cês tão mexendo. Ai, passou. Ai, passou os bichos. Meu Deus, eu fiquei morrendo de sede agora. Eu preciso muito conseguir abrir isso aqui. Ó, pega que... Eu tô ouvindo um barulho. Galera. Alguém ouviu um barulho muito... É... Isso quer dizer alguma coisa? Eu preciso de coco, brother. Eu preciso de coco por causa que, assim, ó, deu tudo errado, tá ligado? Tô morrendo de sede. Morrendo de fome. E até agora eu só encontrei ostra e as ostras não tá me enchendo por nada. Porque eu não tô conseguindo comer elas, na verdade. Ai, tinha buraco aqui, ó. Será que eu fico seguro aqui no escuro? Não é possível que de tanto coco que tinha nessa ilha, agora eu não acho um. Brother, essa quantidade gigantesca de coqueiro. Não tem um coco. Quem diria, né? Quem diria aí que a fome mata? Caramba. Ai, ai, mais um. Ai, meu navio tá lá de novo. Eu não acredito nisso. Quando é que eu vou ter paz? Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Quer saber? Pra mim, chega. Pra mim, chega. Se vocês quiserem mais e deixar like aí embaixo, eu até faço mais, tá ligado? Ai, olha que bonito o brilho no meu dedo. Caramba, que coisa linda. Mas pra mim, chega. Eu cansei, cansei. Eu vou só abrir um coco aqui, ó, porque eu quero abrir um coco. Tô ouvindo barulho estranho vindo do mato. Vem comigo aqui, ó. Ai, tô me sentindo meio coisado abrindo esse coco sempre. Terminado de descascar aqui todo o nosso coco. Olha só, coisa linda. Maravilhoso. Segurou dos dois lados aqui, ó. Blau. Ai. Nossa, tava querendo uma aguinha de coco. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Alguém quer comer? Ninguém. Vou jogar fora. Vai embora. Chega. Não quero mais, ó. Pode terminar o vídeo aí. Termina aí. Se deixar o like, eu trago mais. É isso. Tchau, que do céu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.